Eu trago agora uma história curiosa e movida por uma ação que inspira. Paulo Gonçalves e Paulo Garuti são vizinhos, mas até então eles nem se conheciam. Além do mesmo nome e endereço, os caminhos dos dois se cruzaram por uma outra coincidência, uma carteira perdida. Quando saía de casa, Paulo Gonçalves deixou a carteira com 800 reais caindo na calçada e foi o chará dele que encontrou. Mesmo passando por dificuldades financeiras e com três filhos para sustentar, o homem decidiu procurar pelo dono da carteira. Quem termina de contar essa história para a gente é o Tiago Santos. Sabe o que une Paulo Gonçalves e Paulo Garuti, além de carregarem o mesmo nome e de serem vizinhos? Essa carteira. Pois é, um deles perdeu o acessório que, além dos documentos, guardava a quantia de 800 reais. E o outro foi quem encontrou o objeto. Tudo aconteceu quando o Paulo chegava do dentista e viu a carteira caída na frente do portão de casa. Quando eu estava vindo aí, me deparei e tinha uma carteira no chão. Aí eu peguei ela, olhei para os lados, não tinha ninguém na rua, coloquei no bolso, fui no meu compromisso, o que eu tinha para ir. E assim que eu voltei, eu comecei a folhar a carteira e procurar, ver quem que é o dono, o proprietário dos documentos e demais. Casado, com três filhos e passando por dificuldades financeiras, chegou a pensar em gastar o dinheiro que achou. Eu olhei ela e falei, nossa, aquele montante de dinheiro. Meu Deus, aí você começa a pensar um monte de coisas, né? Ah, vou fazer uma compra, vou pagar uma conta. Mas aí, conversando com a mulher, o casal tomou a decisão de procurar o dono e fazer a devolução. Eu falei, não, tem os documentos certinhos, vamos devolver, porque a pessoa pode estar precisando, né? Pegar uma conta, alguma coisa. Eu falei para ela, olha, tira a foto aí do documento e publica lá, quem sabe a gente ache o dono, né? O Paulo, dono da carteira, fez uma publicação nas redes sociais. Eu falei assim, bom, a solução agora, seja ou dentro do ônibus ou no chão, é publicar na internet, né? Então, fiz uma publicação. O casal também resolveu colocar na internet o encontro da carteira, e foi aí que as publicações se cruzaram. Acabei vendo que tinha uma CNH na carteira, e eu publiquei, procuro essa pessoa, somente isso. E logo que eu coloquei, já me mandaram mensagem, ah, eu conheço, procura no Facebook Paulo Gonçalves. Foi onde que eu procurei e vi a publicação dele. O Paulo, que perdeu a carteira, atualmente trabalha em casa, pelo computador. Mas, naquele dia, precisava sair de casa para comprar uma peça para o carro dele e também para pagar algumas contas. Ele, então, saiu a pé e foi caminhando até aquele ponto. No trajeto daqui até o centro da cidade, foi que ele percebeu que havia perdido a carteira. É, aquele dia, assim, foi momento, na verdade, de pânico, né? É, não, não, não tanto pelo dinheiro. Pelo dinheiro também, que estava indo pagar as contas, mas os documentos, isso me assustou bastante. As famílias ficaram impressionadas ao saberem que os dois têm o mesmo nome. E mais do que isso, são vizinhos de bloco, nesse conjunto habitacional na cidade de Itatiba. O Paulo não tem dúvidas que agiu certo e que deu uma verdadeira lição para si próprio e para os filhos. Fazer o bem sem o Araquim. Espero que está passando isso para eles também, que eles adquiram isso, absorvam e levam para o resto da vida. Paulo, que teve a carteira recuperada, arrisca dizer que os dois ainda têm mais uma coisa em comum. Eu acho que, acima de tudo, a fé. Por que eu falo a fé? Porque vibra-se na mesma frequência. E agora, depois de toda essa história, Paulo não teve só a carteira de volta, mas ganhou verdadeiros amigos para a vida toda. Ganhei amigos, né? Eu acho assim, agora a gente acaba ganhando amigos. E detalhe, né? Amigos que se pode confiar, amigos que têm o mesmo pensamento que você, isso não tem preço.